Já de volta aqui com um convidado especial e um dado super importante, gente, porque o Instituto Sprinkler Brasil contabilizou em 2015 1.349 ocorrências de incêndios estruturais aqui no Brasil. Uma média de 112 incêndios por mês. E para evitar esses acidentes envolvendo incêndios, existem algumas medidas de segurança que podem ser muito úteis. E para esclarecer todas as nossas dúvidas, falar sobre essas medidas, a gente está recebendo aqui o bombeiro Capitão André Góes, que vai nos orientar corretamente para nos proteger e evitar incêndio. Não é isso, André? Tudo bem? Tudo bem, Luísa. Capitão André, seja bem-vindo a Você Feliz. Bem-vindo a Você Feliz. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luísa. Principalmente nessa época do ano, é muito importante falar sobre os incêndios. O ano inteiro, na verdade. Mas chega junho e aí parece que os riscos dobram, né? Isso. As probabilidades, na verdade, de acidentes envolvendo os fogos de artifício aumentam nessa época do ano, como também aumentam os riscos de afogamento em janeiro, como aumentam os riscos de incêndio e vegetação no período de agosto, setembro. Então, esse período do ano... Pelo clima, né? Isso. Aumenta a probabilidade. É isso aí. Então, para começar, a gente já vai perguntando. O que são os incêndios estruturais e o que são os sinistros? Isso. Os sinistros são todas as ocorrências envolvendo o bombeiro, né? Então, teve um acidente de carro, a gente considera um sinistro. Já os incêndios estruturais são os incêndios que ocorrem em edificações. Isso são os incêndios estruturais. Legal. E aí, para o pessoal de casa entender melhor, né, Paulo? É sempre importante falar sobre esses assuntos para que todo mundo tenha mais informação, tenha acesso à informação, à conscientização sobre esse assunto que é tão importante. Como a Luísa estava falando, nesse período, né, como você acabou de falar, existem períodos que acontecem alguns riscos maiores, né? E nesse mês, né, agora, está acontecendo várias festas de São João, né? Quais os cuidados que a gente deve tomar ao acender uma fogueira, por exemplo, para evitar algum tipo de acidente? Vamos lá. As fogueiras, né? Elas devem ser evitadas de serem acesas próximos a locais de reunião do público, próximo onde as pessoas vão ficar. Deve ser evitado também próximo a postos de combustível, que a gente não deve fazer, e principalmente embaixo de redes elétricas. Muito bom. Então, aí, várias dúvidas estão sendo tiradas aqui com o capitão, né? Então, toma cuidado nesse período junino, porque acontecem diversos tipos de acidentes envolvendo fogueira, fogos de artifício também. A gente deve ter cuidado, né? Isso. Deve ter muito cuidado com os fogos de artifício. Os fogos de artifício, eles são classificados de acordo com a quantidade de pólvora que contém neles. Então, os fogos de artifício classe A são os que contém menos pólvora. E aí, como eles contém menos pólvora, eles podem ser utilizados por crianças menores do que 12 anos. Já os classes B, pelos menores de idade, né? Entre 12 e 18 anos. Os fogos de artifício classe C e D são os que contém mais pólvora na sua composição. E aí, eles só podem ser utilizados por maiores de 18 anos. Agora, capitão, ainda falando sobre o São João, a prática de pendurar aquelas bandeirinhas para enfeitar a rua, nessas épocas comemorativas, é perigoso também ou não tem risco? Isso. Depende do local onde você vai pendurar, né? Se a gente pendura numa altura recomendável, que nem um carro que passe pela rua vá atingir aquelas bandeirinhas e pendure em árvores, em postes que não sejam de rede elétrica, né? Aí não tem perigo nenhum. Mas o perigo mora quando a gente quer amarrar essas bandeirinhas em postes de rede elétrica, passando próximo a fios ou bandeirinhas muito baixas, principalmente que envolvem acidentes com motoqueiros. Aí, o que pode acontecer caso sejam penduradas nesses postes com eletricidade? Pode pegar fogo? Como é que é? Existe o risco principal do choque elétrico no momento que a pessoa está em cima do poste, né? Amarrando a bandeirinha, como também devia ocasionar um incêndio devido a um curto-circuito. É porque o pessoal, às vezes, acha que não acontece, né? Que é brincadeira, que não vai acontecer nunca. Mas, gente, infelizmente, acontece, né? Os dados estão aí para comprovar isso. É muito mais comum do que a gente pensa, né? Muitas pessoas ainda utilizam fogos de artifício sem nem saber como manusear. Eu acho que isso é o mais perigoso, ainda mais perto de muita gente, né? Como é que a gente deve manusear esse tipo de... Como é que cuidados a gente deve ter? Vamos falar novamente em relação aos fogos de artifício. Isso. No Brasil, a gente não tem a cultura de segurança. Então, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Todo mundo é assim no Brasil. Mas acontecem, existem todos os anos acidentes, incêndios. E a gente tem que se prevenir quanto a isso. Com relação aos fogos de artifício, é sempre importante lembrar que, mesmo sendo classe A, que a criança pode utilizar esse fogo de artifício, ela tem que estar supervisionada por um adulto, né? Ela nunca pode estar sozinha. Então, sempre evitar a criança jogando chumbinho uma na outra. Os chumbinhos são feitos de pedrinhas em voltas de pólvora. E aí, essa pedrinha pode vir a machucar um olho, pode vir a machucar uma outra criança. Muitas crianças soltam fogo de artifício, aquele fogo de artifício, por algum motivo, falha. Aí, o que é que a criança faz? Pega aquele fogo de artifício e joga dentro da fogueira. Pra ver se ele explora. E aí, caso ele venha a explodir, vai ser material combustível, né? Que pode vir a ocasionar um acidente. Então, evitar soltar fogos de artifício próximo a pessoas, né? Sempre que estiverem com crianças, essas crianças têm que estar sendo supervisionadas. Outra coisa que é muito comum nesses tempos aí de festas juninas, que são ainda muito recorrentes, é a prática de soltar balões nesses tempos de festa, né? Ainda acontece muito. Apesar de vários anos aí de campanhas de conscientização, já diminuiu, né? Mas ainda acontece. Isso. Diminuiu bastante, mas ainda acontece. E é sempre bom lembrar, Luísa, que a soltura de balões, a fabricação, o transporte é um crime, né? É crime tipificado na lei de crimes ambientais. Então, a pessoa pode pagar uma multa ou pode ser penalizado também com reclusão. Cadê? Tá aí, gente. Então, é realmente um crime e você pode pagar por isso. Não vai ficar impune, né? Não, não vai ficar impune. Se for pego, a gente tem a polícia ambiental que fiscaliza isso. A gente tem o IDEMA, tem o IBAMA, tem o Corpo de Bombeiros. E se a pessoa for pega, soltando o balão, transportando ou fabricando, ela vai sim responder criminalmente sobre isso. É um crime, então deve tomar todo mundo cuidado e não fazer esse tipo de ação, né? E um incêndio, por exemplo? Como é que a gente pode se proteger da inalação da fumaça? Isso. Em casos de incêndio, a fumaça, ela é aquecida. Então, o ar quente é mais leve que o ar frio. Então, a fumaça vai sempre subir. Então, o que é que a gente deve fazer? Sempre se abaixar, né? Na posição de quatro apoios ou rastejando. E procurar sempre os locais mais baixos. Se tem um pano úmido, alguma coisa, para proteger também, às vezes, respiratórias de queimaduras recorrentes da inalação desse ar quente. Então, procurar as partes mais baixas e sair do local. É isso aí. Então, tem que prestar atenção, né? Porque a gente já viu casos, né? Infelizmente, que aconteceram. Principalmente aquele que ficou super famoso na boate, né? O incêndio que houve lá na boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E aí, o que aconteceu ali? O que a gente pode exemplificar para o pessoal de casa? Porque houveram tantas vítimas. O pessoal não soube sair direito. Porque, assim, há como evitar. Claro que há. Mas, se já aconteceu o incidente, como é que a pessoa pode sair daquele risco? Isso. Mais uma vez, falando da cultura da segurança que a gente não tem no Brasil. Dificilmente a gente chega num local e você procura saber onde é a saída de emergência ou onde estão os dispositivos de combate a incêndio, os extintores, os hidrantes. Então, é sempre procurar isso. Saber onde é a saída de emergência para se dirigir para aquele local. A grande maioria das pessoas que vieram a óbito nesse evento da boate Kiss foram encontradas nos banheiros. Por quê? Dentro de uma boate, ambiente escuro, o banheiro normalmente fica aceso o tempo todo. Então, era o ambiente mais claro. As pessoas foram para lá achando que era uma saída de emergência. E aí foram se amontoando e acabaram vindo a óbito naquele local. Elas podiam achar também que lá elas iam se livrar do incêndio, da fumaça? Fumaça? Aí é do que cada um imaginou naquele tempo. Mas a teoria maior é que foi um ponto de luz que foi visto e foram para aquele local achando que era saída de emergência. Até mesmo para procurar também janelas. Janelas, né? Eu acho que é uma maneira de tentar sair de qualquer forma, né? Verdade. Agora, Capitão, então, o ideal para quem está nos assistindo, para ficar aí consciente, é então, para se livrar dessa fumaça, é agachando, né? Agachando, indo sempre nas partes mais baixas e procurar saída de emergência. E se por acaso a roupa pega fogo, o que a gente deve fazer nesse momento? Isso. Qualquer pessoa que esteja em chamas, não só a roupa, até mesmo a própria pele em chamas, ela deve se deitar e rolar. E quem está próximo a ela, tentar abafar essa pessoa com um casaco, com um lençol, com uma toalha, né? Nunca se deve correr. O fogo se alimenta do ar, do oxigênio. Então, quando a gente corre, você está aumentando a quantidade de ar, você está incrementando aquele incêndio, né? Aquele que incêndio também é o fogo em uma pessoa também é um incêndio. O incêndio é quando a gente tem o fogo fora do controle. Então, qualquer fogo fora do nosso controle, fora do nosso desejo, é um incêndio. Então, a gente acaba alimentando o incêndio quando você está correndo com a roupa em chamas ou com a pele em chamas. E o famoso gato, que ainda acontece também, né? Em alguns lugares, também é um risco potencial para incêndio? É um risco muito grande para incêndio. O aumento da possibilidade de um curto-circuito. E aí, quando você tem um curto-circuito, você pode, aquele equipamento elétrico que sofreu o curto-circuito, vir a se incendiar e esse incêndio aí se estender para toda a edificação. E o uso de réguas, né? O famoso T, para plugar mais de um aparelho eletrônico e tudo mais, é recomendável? O T não é recomendável. O recomendável são os filtros de linha. São aquelas extensões com o filtro de linha que você tem em vários locais para cortar aquelas tomadas, com o fusível. Então, caso tenha um aumento da corrente, aquele fusível vai queimar e não vai passar aquilo para o equipamento elétrico. Então, os filtros de linha, sim, são recomendáveis. Os T não. Então, as extensões elétricas estão liberadas, vamos dizer assim? Então, estão liberadas, sim, né? Comprar sempre as normatizadas, o Inmetro fiscaliza esses equipamentos. Então, procurar as extensões e os filtros de linhas que estão normatizados e fiscalizados. E, no caso, se o incêndio está se iniciando, o que a gente deve fazer naquele momento? Porque existem alguns tipos, né? A gente falou, pode ser uma pessoa e a melhor forma mesmo é enrolar, né? Para poder controlar esse incêndio, nada de correr. Agora, incêndios caseiros, vamos dizer assim, né? Caseiros, exatamente. Dentro das nossas residências, as unifamiliares, né? O melhor a se fazer é sair do local e chamar o corpo de bombeiros, tá? Quando você vai para edificações residenciais multifamiliares, são os prédios, ou edificações comerciais, né? Essas edificações, elas têm que ter dispositivos de segurança contra incêndio. São os hidrantes, são os extintores, né? São os chuveiros automáticos, como você falou, o Instituto Sprinkler, Sprinkler é o chuveiro automático. Então, e outros, detecção e alarme. Então, você deve buscar um desses equipamentos, principalmente os extintores, para tentar apagar aquele princípio de incêndio. Incêndio fugiu do controle, não fica tentando apagar, vou pegar outro extintor. Não. Fugiu do seu controle, faz o contato com o corpo de bombeiros e faz a evacuação do local, né? Retirando todas as pessoas do local daquele evento. É, porque pode piorar a situação se você ficar tentando controlar, né? E não tem, às vezes, controle. Isso. Então, é melhor sair do local mesmo, porque às vezes a pessoa fica preocupada, que vai perder as coisas. É, deixar objetos, deixa para lá e sai do local, que é o melhor indicado, né? Isso. Quanto maior o incêndio, quanto mais ele vai demorando, mais ele vai se alastrando, mais o ambiente vai ficar aquecido, mais fumaça vai ser produzida, né? E a pessoa pode ficar cercada pelo incêndio. Lembrando que cerca de 95% das mortes em incêndio são decorrentes de asfixia, né? Devido à fumaça. E não pela queimadura em si. Depois da asfixia, depois da pessoa via óbito, aí sim, a chama vai atingir aquela pessoa. Então, o mais importante em um incêndio é a questão da fumaça, se livrar da fumaça. É verdade. É um ponto muito importante, porque às vezes a gente se preocupa com a questão do fogo, né? De se queimar, mas que na verdade a fumaça pode atingir ainda mais e levar a pessoa ao óbito, né? Isso. Ela pode causar envenenamento ou asfixia. Gente, vocês podem interagir conosco aqui nesse bate-papo super importante e conscientizador para todo mundo, né? Para nós que estamos aqui tendo as informações, para vocês que estão em casa. Enfim, principalmente nessa época do ano, onde há muita fogueira, né? Muitos balões. Balões não pode, mas onde ainda acontecem balões, mas onde há muitos fogos de artifício, cobrinhas. A partir de que idade o pessoal que está brincando, as crianças, elas estão indicadas. Fala para os papais aí que estão nos assistindo. Olha, seu filho tem quantos anos? Para ele poder ser liberado. Porque a gente, às vezes, vê os menininhos desse tamanhinho já, né? Com aqueles, como é que chama? Chuveirinho. Chuveirinho, cobrinha. E pode queimar, pode atingir o olho. Enfim, vamos falar para os papais aí que estão nos assistindo e as mamães. Isso. Como a gente já falou, sempre, independente da idade da criança, foi menor de 18 anos, vai soltar um fogo de artifício tem que estar acompanhado do responsável, né? De alguém maior de idade, maior de 18 anos. Depois, procurar as classes dos fogos para determinadas idades. A criança tem menos de 12 anos, só pode o classe A. Tem abaixo de 18 anos, ela pode usar o A ou pode usar o classe B. E dentro das classes, nas embalagens, vai ter mais especificamente a idade que pode se utilizar aquele fogo de artifício. Normalmente, aquele simbolozinho do proibido e a idade da criança lá dentro. Então, vamos ter fogos que vai ter proibido de 0 a 5 anos. Então, só pode utilizar a partir de 5 anos. Isso aí vai variar muito de acordo com o tipo de fogo de artifício. Então, é importante... Com a brincadeira, né? É importante procurar aqueles fogos que são normatizados. Que a embalagem dele vai conter todas as informações necessárias. Papais, então, e mamães. Prestem atenção na embalagem, sempre lendo as regrinhas de segurança. Se vocês quiserem interagir com a gente, né? Também participar desse bate-papo, pode mandar sua pergunta na 98105-6955. Esse é o nosso WhatsApp, tá passando na sua tela. Ou você pode perguntar também através do telefone 3234-3422. E tem também o nosso Instagram, arroba TV Feliz, tá? Já chegou pergunta aqui, inclusive, do Gutenberg de Ponta Negra. Ele diz o seguinte, extintores de incêndio, como podemos aprender a usar? Boa pergunta, hein? Boa pergunta mesmo. Interessante. Boa pergunta, Gutenberg. Os extintores de incêndio, né? Eles são pra determinados tipos de incêndio também. Então, normalmente, a gente encontra sempre os extintores em duplas. Um maior, que é o classe A, né? Que aquele extintor é um extintor de água pressurizada. E um outro, normalmente, menorzinho, que é o de hipoquímico, que são pras classes B e C. Aí a gente sai daquelas classes lá dos fogos de artifício e vem pras classes de incêndio, né? A classe de incêndio, a classe A, são os materiais combustíveis comuns, os materiais sólidos, que eu posso utilizar a água. Os classes Bs, né? E são os líquidos combustíveis. E os classes Cs, os materiais elétricos. Então, eu nunca vou usar um extintor de água num equipamento elétrico, né? Então, os extintores, eles devem ser renovados anualmente. E no rótulo dos extintores deve estar a maneira de utilizar, ensinando cada um a utilizar aquele extintor, como também vai ter a classe onde ele pode ser utilizado. Se ele pode ser utilizado na classe A, no classe B ou no classe C. Olha, tem outra pergunta. O João Henrique falou assim, o que fazer se virmos um balão no meio da rua? É bem difícil, né? A gente não tem muito o que fazer depois que o balão já está no ar. O ideal é que a gente observe o balão para ver onde aquele balão vai cair. E já chamar o corpo de bombeiros que provavelmente aquele balão vai ocasionar um incêndio. O princípio desses balões que soltam agora no período junino é o mesmo princípio dos balões de passeio. Então, eles têm uma chama que aquece o ar, se acumula naquela bolha, por isso que se chama de balão. E como o ar mais quente, como eu falei anteriormente com relação à fumaça, o ar mais quente é mais leve, então ele faz com que aquele balão suba. Mas tem sempre uma chama ali aquecendo aquele ar. E aí, quando o balão vem a cair, aquela chama, se cair no mato, ele vai provocar um incêndio em vegetação. Se cair em um edifício, ele pode provocar um incêndio em edificação. Chegou mais uma perguntinha aqui do nosso telespectador. Ele diz o seguinte, eu moro no terceiro andar, posso colocar grades por causa do fogo? Isso. Nas janelas, a gente pode sim colocar grades, não tem nenhuma norma que impeça a utilização de grades de segurança em janelas. Por causa dos fogos, não. A gente não faz a verificação das unidades dentro de um edifício residencial. Bacana. Agora, quais são os principais casos no Brasil, capitão de incêndio? São muito variados de acordo com a época do ano. A gente viu que incêndios estruturais foram aproximadamente 1.400 em 2015. A gente tem incêndios em vegetação, que a gente chama também de incêndios florestais, que dependem da época do ano e da região. Tem regiões que são mais acometidas no período de janeiro, fevereiro. Tem regiões do Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais, né? Então, varia muito o clima de acordo com a região. Agora, quais são os produtos que a gente pode usar para acabar um incêndio? O básico deles é a água, né? Mas é sempre procurar os dispositivos para isso, que são os extintores e os hidrantes. Então, se for um equipamento elétrico, eu vou procurar um extintor que atenda a classe C. Por exemplo, se a geladeira pegou fogo. Isso, eu vou procurar um extintor de pó. Eu nunca vou jogar água na geladeira, porque ela está ligada à rede elétrica. E ela estando ligada à rede elétrica, vai ocasionar um curto-circuito, né? Que pode vir a prejudicar ainda mais aquela situação. E a gente pode viajar, um exemplo, falando, né? Já que a gente ia aproveitar esse gancho sobre a geladeira. Se a gente vai viajar, vai passar vários dias fora. É legal a gente tirar tudo da tomada ou não tem problema deixar? Isso. Se você vai viajar, vai passar um período longo fora de casa, né? É salutar, sim. O ideal é que se tire o máximo de equipamentos da tomada. Você não vai tirar da sua geladeira, porque a geladeira tem os seus alimentos, tem que conservar. Verdade. Mas os demais equipamentos, né? Além de ser mais seguro, você vai estar economizando. Porque aquela luzinha que fica acesa lá na televisão, ela acaba gastando energia. Tá aí. Então você não usa o gelado. Tira o gelado da tomada. Não vou usar a televisão. Tira a televisão da tomada, né? Vai sair de casa, fecha o registro do gás, né? Pra não ter perigo de nenhum vazamento. Então é, sim, recomendável que se faça isso. Eu não preciso fazer isso todo dia, né? Eu não preciso, todo dia que for sair de casa pra trabalhar, tá tirando todos os equipamentos elétricos da tomada. Mas se eu for passar um período longo fora de casa, é recomendável, sim. Eu roubo as mulheres, olha, cuidado com a chapinha. Eu já deixei chapinha, o negócio quase pegou fogo. Então, pelo amor de Deus, a gente faz a chapinha, tira da tomada, né? Isso. A chapinha é perigosa em vários sentidos, né? Ela esquenta. Então você, a mulher, como demora muito, às vezes, fazendo chapinha, faz sentada numa cama. Deixa ela na cama, né? Deixa ela na cama. Ela pode vir a causa de um incêndio. Se você tem crianças em casa, né? Ela tá lá, a criança pode vir a se queimar com o uso daquela chapinha. E ocasionar um incêndio também, o equipamento elétrico ligado muito tempo, ocasionar um incêndio na rede elétrica. E usar a sandália é interessante, então, na hora de fazer a chapinha, né? Ou não, é mito. Usar a sandália, chinelo, na hora de fazer. Qualquer equipamento elétrico que você vai utilizar, né? É interessante que você esteja com algum calçado emborrachado, tá? Se eu vou manusear, normalmente em praias, aquelas geladeiras mais antigas, se você estiver descalço, você leva o choque na porta da geladeira, né? É porque equipamento elétrico e o corpo humano, como possui muita água, ele é um condutor de eletricidade. Então, você está sujeito, sim, a levar um choque, porque não está calçado. Principalmente chapinha, secador, que se usa dentro do banheiro, né? Então, deve sim ter esse cuidado. Tá aí, tiramos várias dúvidas aqui com o capitão André Góes. Muito obrigado pela sua participação, por esclarecer várias dúvidas aqui pra gente e pros nossos telespectadores. De nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Esclarecendo. Pra qualquer ocasião de incêndio ou qualquer outro sinistro, né? O Corpo de Bombeiros está à disposição pra atender. Nosso telefone de emergência é 193, né? Então, é só ligar o 193 e o Corpo de Bombeiros vai ter o prazer de atender qualquer um em qualquer situação de perigo. Obrigada, capitão. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, boa tarde. Bom, a gente vai pro intervalo comercial, super rápido, mas a gente volta daqui a pouquinho com o dentista pra falar sobre o quê? Saúde bucal infantil. Baixinho, olha só. Então, fique ligado que a gente volta já, já.